O que é isso? 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 Sabem o que mais? Legito. Legito. F*** Book of Shadows. F*** Book of Shadows. Eu vou abrir 500 paus na bonanza, mano. Acabou-se. E estão-me a cagar, percebem rapazes? Porque vai pagar. Temos de estar confiantes hoje. Temos de estar com confiança. Mano, na última live, eu fiz uma cena parecida, e foi isso que me safou à noite. Eu não tenho uma win mesmo grande à noite a tempo. Estou a sentir que estou... Está quase, mano. Estou a sentir. Tive uma semana de merda, mano. Portanto, come on, bonanza. Esta nova semana está a começar. Não vais começar a minha semana mal, cara. 30 paus, cara. Podro. Ya. Ya. Vezes 100. Estou a sentir um vezes 100 aqui. Algures. Algures um vezes 100. Há bocado passou. Não pagou. Retrigger. Ok. Dá-me lá pêssegos, mano. Eia, mano. Não me dás pêssegos, cara. Ok. Pêssegos. Pêssegos, mano. Dá-me pêssegos. Uvas. Tira-me as uvas, os pêssegos daqui. Tire-me os pêssegos daqui, cara. Eia. Cara. Eia, mano. Mano. Se dobrar o quê, pa, só. Debrar o quê? Os 500 paus. É o mínimo desta slot, mano. Eia, puta. Bonanza. Seis pins. Anda lá, mano. Ui, que vergonha. Eia. Estraguei tudo, gente. Eia. E há uvas. Mano, um vez sem a dropar. Caralho, mano. Como é que tenho tantos slots e não dará para multiplayers, mano? Multiplayers. Bonanza, meu. A sério, meu. Falta de respeito, meu. Que falta de respeito, meu. Que falta de respeito, meu. What, bro? Outra vez, boy! Nice, cara. Eia, mano. Que nice e que m**** ao mesmo tempo, bro. Mano. Putiá, pagou, mano. Mas, come on, c****. Ora o potencial desta c****. Dois c****. Dois c****. Dois c****. Dois c****. Dois c****. Que mistura de feeling, juro, mano. Puto, estou-me a passar com esta c****, mano. Eia, que ridículo, mano. Que slot estranho, cara. Já, juro. Ó Pedro, mano. Nem posso, tipo... Podia ter dado c**** mil paus fácil. Juro, mano. É que podia mesmo. Eu tive bués a pintarem, mas Multiplaires... Acho que não pintam Multiplaires vezes cheio. Pronto. Eu não sei se comprou outros. É tipo um bocado risky. Sugar... Mano. Sugar Rush. Achas que vamos Sugar Rush? Está-se bem. Não. Vamos Sugar Rush, então. Vamos Sugar Rush. Se calhar não 500 paus. Vamos 200 paus. 200 paus. Sugar Rush. 500 Starlight é crack. 500 na Starlight é crack, mano. Dead Daughter Wild. Dead Daughter Wild, bro. Ah, brigadão paus. Brigadão, mano. Brigadão. Ok, ok. Vamos fazer uma votação. Anubis, Dead Daughter Wild ou Sugar. Ya? Eu vou sair daqui até. Fecha-não a influenciar. Pá, eu por acaso odeio comprar bônus nesta slot. Esta slot paga muito ou paga zero. Olha, o Shardex disse exatamente o mesmo agora. Sugar ou Sarri com Sarri com Sarri. Ya, completamente. Sugar é mesmo uma slot que me dá trigger, mano. Dá-me trigger e comprar bônus. Eu gosto quando sai. Eu gosto quando me sai bônus na Sugar. Adoro quando me sai bônus na Sugar. Mas comprar... É mesmo aquele potencial de ir a zero, estão a ver. Foda-me todo. É como a Anubis. A Anubis é igual. Ou Dead Daughter Wild. É essas três slots. É tudo a mesma vibe. Bro, estou a sentindo a Sugar. Confio, Alex. Espero que tenhas razão, bro. Quero 1x1000 aqui, cara. 1x1000 hoje. Comprar bônus na Sugar é foda. É isso que eu estou a dizer, mano. Ela ou paga muito ou paga zero. Se der re-trigger, está a GG, mano. Ok. Tá, tá. Uma build-upzinha na primeira spin. Dropa estrelas, estrelas, estrelas. Foda. Ei, dead spins não, mano. Tudo menos dead spins. Come on. Estrelas, estrelas, estrelas. Bro. Estrelas, estrelas. Ursos, 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 ursos. Estou a sentir ursos. Nice. Feijões? Não, não vai. Nice. Nice. Ok. Não, está a dar uma build-upzinha. Se me desse, se me desse um re-trigger, juros, fazia p***a de feste. Era free cash. Ok. Ya, ok. Mano, não está muito famoso hoje, mesmo. Estou a perder um cash. Uh, ok. Uh, ok. Uh, ok. Ok. Não, aqui está-se a construir umas m******as. Vai ser daquelas que nas últimas duas spins é que vai pagar, caralho. Aí, honra de trigger era tão f***o, mano. Aí, nice. Nice, mano. Está pago, ok. Ao menos está pago. Nice, bro. Dá-me isso, mas é na última spin aqui. Dá-me aqui no meio. Aqui no meio essa p***a de spin. Aqui no meio. Aqui mesmo no meio, bro. Come on. Ok. Aí. Puta. Sério que isto não pintou, meu? Baseada. Mais um CX. Estava com um grande setup isto. Window. Recomendas essa cadeira da Corsair? Bro, é a melhor cadeira que já me sentei. No joke. Uh. E isto não é sponsor. É mesmo a melhor cadeira. Tipo. Eu comprei-a, estás a ver? Eu devo ser o único streamer que paga as cadeiras. Tipo. Toda a gente recebe cadeiras. Eu pago a p***a cadeira. Mas juro que é muito boa mesmo. For real. Ok. Vamos wanted. Eu não vou wanted a boi da tempo. Não vou wanted a boi da tempo. Não vou wanted a boi da tempo. Não vou mesmo wanted a boi da tempo. Por acaso não vou. Eu vou já. Vou já. Fazer uma prediction de vezes já. Eu vou comprar. Dual. Dual. Juro a te vencer. Juro mano. Juro. Abram os olhos a te vencer. Abram os olhos mano. Abram os olhos bro. A minha de AlphaGamer é bem boa. Bro. Imagina. Eu não sei. Eu. As cadeiras são todas deste género. Vou-te mostrar. Esta cadeira aqui é o core das cadeiras. Isto está aqui. Esta aqui não te consigo explicar mano. É boi boa. Já. Olha. As Snowbolt Shares também são boi boas. Mas são boi mais caras do que isto mano. Mais de 200 spars do que isto. Acho que por essa qualidade. Esta aqui é tipo a melhor cena. Estás cheirar a boi da banha esta lasanha. Eu vou-me passar. Eu vou-te devorar aquela. Sozinho. Estou-vos a dizer. Comprar o ultimo bônus. Estou-te a sentir. O ultimo bônus é um bocado de danger mano. Eu nunca ganhei cash no ultimo bônus. Neste já. Uh. Vezes 10. 10. Um vezes 25. Para aí. Bora lá. Um outro vezes 10. Outro. Uma da Sony. A Sony tem cadeiras. Suredex. Nem sabia. Dead paga fácil. Acredita. Eu posso ir. Estás a ver? Mas. Eu nunca tive uma WinFish nesta slot. Nunca mesmo. Bro. Dá-me lá 3. 3 versos mano. 3 versos cara. Bro. Pfff. Está-se mano. Que vergonha. Eu vou abrir 3. Insisto dual. Ya. Eu vou insistir. Eu vou insistir. Eu vou insistir. Eu não vou fazer predictions. Eu vou abrir tipo 3 seguidos duals. Eu. Esta slot ya. É uma em 3 que paga. É. Se não pagar uma em 3. É. Só falta de respeito. Ou ainda fica de sneakers em casa. Bro. Ya. Nelson. Não. Eu não sei para entrar e sair de casa. Então é tipo. Tinha que vergonha. Dual mano. Tinha que vergonha. Que vergonha. Oito paus. Eia mano. Boa Zunda. Qual foi a tua biggest winning slots. Canhámos 27 capas uma vez. 16. Aquela na book of shells quando eu ganhei. Não me lembro. Rapaz. Se alguém me poder ajudar. É que eu tive dupla. É que eu tive double. Back to back. Back to back full screen. Na mesma. Na mesma. Bônus. Na big bamboo. Fiz paixinho. Ou seis paus. Não fiz mais que isso. Ok. Esta. Esta. Esta aqui. Ou me dá a caixa. Ou tá. Ok. Ya. Vezes oito. Aham. Vezes vinte e cinco. Pode ser. Um vezes vinte e cinco. Só para isto pagar. Só se favor. Vezes dez. Também dá. Mano. Isto é pago mano. Podia ter pago bem mais. Mas ya. Ao menos. Esta. Esta tá paga. Mas ainda não estamos satisfeitos. Quero três. Três versos aqui. Três versos. No meio. Vem o meme boy. Let's go cara. E não temos wilde meu. Mas ya. GG. Ok. Tá tudo pago agora. Let's go. Putz. Ainda me lembro da do Monopoly comigo. E AJ. Exatamente. E a mesma assista. Não vai pagar nada. Quase mano. Porque esta. Podia pagar boy. Que vergonha meu. Mas é. Estas pinos todas que eu gastei. Tá pago tudo. Vai lá. Tá tudo pago. Pronto. Caralho. E aí mano. Mas três versos. Pagá tão pouco. Quinhentos negates. Bro. Eu. Juro. Eu sempre que eu abro bônus altos negates. Ou na Starlight. Que eu compro. Se me sair é uma cena. Quando eu os compro. Dá quase sempre. Quase sempre. Quase sempre. Mas e é.